Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão e a graça da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus esta graça de ter um coração aberto e acolhedora esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Eu quero te convidar, você a pegar a sua Bíblia, lá no livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Livro Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado, procurei-o sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama. Procurei-o sem encontrá-lo. Os guardas encontraram-me quando faziam a sua ronda na cidade. Vistes acaso aquele que meu coração ama? Mal passara por eles, encontrei aquele que meu coração ama. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este livro, Cântico dos Cânticos, é uma história de amor, da amada que busca pelo seu amado. E esta busca, ela começa assim, na madrugada, Durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado, procurei-o sem encontrá-lo. É de fato um relato de uma história entre um homem e uma mulher, mas também é a compreensão da igreja, do amor entre Deus e a humanidade. entre Deus e cada um de nós. Nós precisamos buscar de tal maneira o Senhor, como a amada busca o amado. Como o amado busca a amada. Como nós podemos vivenciar nas histórias de amor, desta nossa realidade, do nosso mundo, também assim o nosso coração deve buscar o Senhor. Busquei aquele que meu coração ama. Veja a aflição desta amada. Levantou-se de madrugada e não encontrou o seu amado e saiu pelas ruas da cidade, pelas esquinas, pelas praças, buscando o seu amado. Mal passara pelos guardas, encontrou o seu amado e aí está completa a sua alegria. Veja, o nosso coração, o nosso coração só repousa em paz quando a gente encontra Deus. O nosso coração, meu irmão, minha irmã, só encontra verdadeira felicidade quando a gente está no Senhor. Não adianta a gente buscar refúgio, não adianta a gente buscar felicidade, não adianta a gente buscar consolação em outro lugar, em outra pessoa. Você não vai encontrar consolação fora de Deus. Você não vai encontrar paz no teu coração, longe do Senhor. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E se nós fomos criados para Deus, significa que todo o nosso ser naturalmente busca o Senhor. Ainda que a gente não tenha uma consciência plena, mas algo dentro de nós nos direciona para Deus. Assim como o amor direciona a amada para o amado, assim também em nós. A nossa natureza nos leva para o Senhor. A nossa natureza nos leva para aquele que é o nosso amado, para aquele que é o amor de nossas vidas, para o nosso Deus. Sabe? Às vezes a gente anda errando pelo mundo errante, perdido, sem ter uma direção, sem ter um caminho. Quantas e quantas pessoas estão vivendo a sua vida como um pedaço de madeira que vai descendo o rio abaixo, sem forças para ir para a direita ou para ir para a esquerda, sem forças para nadar contra a corrente, para buscar uma margem, simplesmente deixando a vida levar. Quando a gente percebe que o sentido de nossas vidas é Deus, quando a gente percebe, quando a gente vive a experiência do amor em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, então nós já não somos mais como um pedaço de madeira, como um objeto que desce o rio, mas nós somos alguém, nós somos uma pessoa que é capaz de ditar o rumo da sua vida, se guiando pelo ensinamento do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, é tão importante para nós fazer esta experiência de amor com Deus. Por isso, é tão importante para nós buscar o Senhor com todo o nosso coração, para sairmos de vez desta situação de tristeza, de angústia, às vezes deste vazio interior que você está vivendo, desta falta de disposição para a vida, desta falta de sentido para a vida. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus Cristo, olhe para o nosso Deus, para o nosso amado, e venha você também beber da fonte da graça, da fonte do amor, da fonte da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não fique mais longe dele, não fique mais distante do Senhor, não fique mais perdido na vida, mas volte o seu coração para Ele, volte o seu coração para Deus, volte o seu coração para o Senhor, porque Deus, porque o nosso Senhor, Ele é o Rei da sua vida, Ele é o seu amado, Ele é aquele que dá sentido para a sua vida. Se você não sabe o que dá sentido para a sua vida, estou lhe dizendo, é o próprio Senhor Jesus quem dá sentido para a tua vida. Este trecho do livro dos Cânticos dos Cânticos nos direciona para isso, e o Senhor está te chamando, venha mais uma vez à procura dEle, busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Nós vamos também pedir a graça da bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Obrigado.